Música Neste fim de semana, a presença de uma área de baixa pressão na altura da costa do sudeste do Brasil vai manter as instabilidades sobre boa parte da região. Quem nos explica melhor sobre as perspectivas dos próximos dias é o meteorologista Claudemir de Azevedo. Neste final de semana, o tempo segue com muitas nuvens em todo o sul do estado de Minas Gerais em virtude da atuação de áreas de instabilidade atmosféricas. A temperatura diminui um pouco em função das chuvas e também do ar mais frio que atua sobre a região. A perspectiva que temos na Serra da Mantiqueira, a temperatura máxima de 23 graus e mínima de 10 graus durante o final de semana. E ainda podem ocorrer pancadas de chuvas que podem ser de intensidade moderada forte ao longo do final de semana no sul do estado de Minas Gerais. Em relação às baixas temperaturas até o momento, não há perspectiva de onda de frio até o momento, porém, a partir da próxima semana nós vamos acompanhando as condições meteorológicas para verificar a perspectiva da chegada de uma nova onda de frio sobre o sul do estado de Minas Gerais. Falando nas temperaturas deste fim de semana, Pouso Alegre registra entre 18 e 28 graus no sábado e 17 e 27 no domingo. Nos dois dias tem possibilidade de chuva, principalmente na faixa da tarde. Clima parecido em Bueno Brandão, que chove no sábado, mas no domingo o tempo tende a ficar firme, ainda que com algumas nuvens. Na cidade, as máximas giram em torno de 24 e 26 graus no fim de semana. Gonçalves também é uma das cidades que vai registrar chuva rápida nos próximos dias. No sábado, por exemplo, teremos 7 milímetros de chuva e 5 no domingo. Serão dias de sol e bastante nebulosidade em determinados horários, mas com clima menos, sem possibilidade de maiores transtornos. As temperaturas máximas ficam na casa dos 25 graus.